A única coisa que eu acho que eu travo é falar da minha família, porque sem minha mulher eu não teria conseguido metade do que eu consegui. Todo mundo quando começa um projeto se inspira em alguém. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a minha maior inspiração foi o André Silva. Cara, você falando isso, eu arrepiei de verdade aqui, porque do mesmo jeito que muita gente me considera como uma referência na fotografia, eu considero você no vídeo também. Na fotografia eu fico muito feliz desse reconhecimento que eu tenho. Tenho muito o que aprender com vídeo ainda, mas fotografia eu acredito que eu estou aprendendo diariamente. E estando aqui eu cresci, melhorei 80% do que eu saí do Brasil. Puta, eu fico feliz demais, porque isso daí é um sonho realizado. A gente sair praticamente do nada, não ter conhecimento no mercado do rodeio, que na verdade eu não vim do rodeio de família, e conseguir construir o nome da gente. E aqui principalmente, depois que a gente chega à primeira capa de revista, chora, primeira outdoor chora, primeiro tudo a gente chora aqui. E cada dia a gente fica mais feliz aqui, porque o reconhecimento aqui é muito grande também. Então, muito grato a isso. Cara, isso daí ultrapassa qualquer sonho que uma pessoa pode ter. Antigamente no Brasil eu falava que 50% dos competidores em atividade tinham uma foto minha. Hoje, aqui nos Estados Unidos, eu tive a satisfação de fotografar alguns competidores que estão hoje no Veloz, que vão montar aqui hoje, no mini-toro. Então, eu sei que ele tem a foto no mini-toro na casa dele. E outras lendas, como o tipo Mike White, por exemplo, o trovador, um dia eu fiz um quadro da foto dele. Essa foto foi em 2007. A maior nota dele no trovador. E eu cheguei na casa dele esses dias para visitar e a foto estava na parede da sala dele. Então, tipo, eu acho que o meu trabalho vai além de mim, além do meu trabalho. Vai na imaginação das pessoas, né? E isso é uma gratidão eterna, porque agora eu posso falar, posso falar para o meu filho. Falar, sabe aquele ídolo, o Adriano Moraes? Ele tem uma foto na casa dele, com o filho dele, que hoje é um dos diretores aqui da Pibiara Brasil, quer dizer. Então, isso é gratidão, né? A única coisa que eu acho que eu atravo é falar da minha família, porque sem minha mulher, eu não teria conseguido metade do que eu consegui. Porque tudo, ela largou a vida dela para me acompanhar, cara. Isso daí, eu acho que é o máximo que uma pessoa pode fazer pela outra. Minha mãe, todo mundo compreendeu, está vindo para cá, mas talvez não entenderam. Mas a minha esposa foi... Não sei, cara. Eu amo demais essa mulher. Eu não conseguiria estar aqui nesse momento, realizando todos os meus sonhos, se ela não estivesse do meu lado. Com certeza, ela faz parte de tudo isso. O filho, eu acho que... Eu nunca pensei em ter um filho, para falar a verdade. E dois anos atrás, comecei a conversar com a minha esposa e a gente falava, o que a gente vai ser daqui a alguns anos? Só nós dois? Vamos ter alguém que está realizando esse sonho de ter um filho, que passou a ter após dois anos. E eu acho que tudo o que eu faço hoje, eu faço por ele. 100% do meu esforço, de noite sem dormir, trabalhando, viajando. Eu nunca tive pressa para voltar para casa, por causa de nada. Por causa de nenhuma mulher, por causa da minha mãe, por causa de nada. Nunca tive pressa de voltar para casa. E agora eu fico olhando no relógio, o horário de chegar em casa, para ver meu filho. Acho que é a maior benção que eu pude ter na minha vida. Eu sei do meu trabalho, mas eu nunca sabia se eu conseguia passar isso para alguém. Porque é diferente a gente saber do trabalho e saber explicar isso. E nos últimos três anos, eu comecei a estudar como explicar. Ainda estou muito nervoso, fora do curso e tudo, mas eu acredito que agora eu estou pronto para passar esse conhecimento que eu tenho. São mais de 20 anos de arena no Brasil, aqui. Hoje eu posso falar que eu viajei mais aqui do que no Brasil, nesses seis anos que eu estou aqui. E fiz mais eventos aqui já. E eu quero passar um pouco, porque eu acredito que é um legado muito legal. E criar novos fãs, além de criar novos fotógrafos, criar novos fãs. Porque quanto mais imagens boas do esporte, melhor é para todo mundo. Hoje é a minha décima nona evento em Las Vegas. Foram 16 finais mundiais contando essa. E mais três eventos que eu vim na PRCA e dois da PBR. É um frio na barriga, porque antes eu vinha sem... Eu me cobrava muito, sempre me cobrei. Mas eu vinha sem a responsabilidade de ter que entregar para alguém isso. E hoje eu sou responsável, hoje principalmente nessa arena, eu sou responsável da imagem oficial que vai para toda a mídia do mundo inteiro. Então é tipo, dá aquele frio na barriga, mas eu sei que eu estou pronto também para isso. Não vai ser o primeiro, não é o último. E com certeza, o dia que parar esse frio, a gente tem que parar de fotografar. Porque o dia que você virar essa noite estudando touro, o dia que eu não virar a noite estudando touro, para ver que touro vai pular, que não vai, quem vai montar, o que vai virar, pensando tudo isso. Mas o dia que eu perdesse, com todo respeito, eu perdesse tesão por isso, eu acho que eu tenho que parar. Mas por enquanto, estou me sentindo com 20 anos de idade. Independente da situação que você está, da câmera que você tem na mão, do equipamento que você tem, faça o seu melhor no momento que você está. Não fica esperando, ah, se eu tivesse, não. Eu cheguei aqui, que eu falo aqui porque eu comecei a carreira do zero. Eu cheguei aqui com uma câmera muito inferior a todo mundo que estava aqui dentro da arena. E, tipo, a gente vai evoluindo. E eu acho que a gente tem que fazer o melhor sempre e, principalmente, olhar com paixão o nosso esporte. Porque eu acho que se você olhar com paixão, você vai entregar o melhor do nosso esporte. Tudo isso que nós fazemos hoje, o André Silva já fazia no ano de 2007, 2008, com muito afinco, mesmo com toda a limitação que ele tinha. Então, fica aqui os nossos agradecimentos em nome de toda a mídia do rodeio brasileiro.